Fala pessoal de volta aqui novamente é falando pra vocês aqui um pouquinho do cultivo de orquídeas eu tô com essa planta aqui que eu replantei vou dizer assim pouco tempo mas já deve ter lá os seus aproximadamente 90 dias ou um pouco mais é uma tenebrosa tá ela tava numa um outro cachepôzinho até de uma floração aqui nesse bobo aqui pode ver que o sinal da suporta o botão a floração está aqui ainda e o mais engraçado é eu botei nesse cachepôzinho aqui achei bonitinho pra ela madeirinha de café tá usei carvão e ela tem uma única frente observe depois do replante a brotação nova subindo aqui já tá com quase 10 centímetros já mais ou menos aí uns oito de oito a dez centímetros dá olha aqui eu sabia que tava vindo é mais eu tava esperando crescer um pouco mostra pra vocês ó duas frente nessa tenebrosa e usei carvão agora tá faltando ela em se enraizar bonitinho aqui como sempre eu tenho um problema de enraizamento com meus orquídeos devido a condições da minha água que não é boa infelizmente não tem como só vai melhorar depois que eu me mudar daqui pra um outro ambiente que se deus quiser eu espero que a água seja melhor apesar de ser água colorada mas acho que ainda vai ser melhor do que essa daqui vamos ver até lá então nada que eu ponho adubo enraizador nada dá resultado não adianta eu tá suspensa minhas adubações porque eu tô praticamente jogando adubo fora então não tem adubado então lá ele é tenebrosa subindo duas frentes aqui tá apoiado no cachepô agora tem um pendurador direitinho aqui pra ela tem a plaquinha dela aqui tá é tenebrosa tipo é planta exclusiva da coleção eu não tenho dessa planta nem pra troca nem pra venda nem pra cheiro nem pra nada essa planta é exclusiva todas que eu tenho aqui tenebrosa exclusiva tá é inclusive eu fiz até replante pouco tempo atrás aí dividiu a planta aí eu assegurei não tem pra troca tá lá ele é tenebrosa não se procura comigo que não tem tá deixando aí pra vocês então obviamente deus quiser não poderemos ter duas frentes floridas aí no verão essa planta sempre no finalzinho de novembro início de dezembro e até final de dezembro ele tá florindo lá ele é tenebrosa tipo uma planta muito linda eu amo essa planta essa aqui não tá um pouquinho judiada tem um relato histórico dessa planta aí mas eu tenho outro que é muito maior a planta enorme assim para quem entende de catleia se dá até para se confundir um pouco com lélia hoje não se fala mais lélia né era hidrolélia agora é brazo lélia catleia purpurata ou catleia por curaca né confunde e é bem parecido tanto vegetal quanto a brotação quanto a floração quando tá aberta é idêntica só num aqui não se encontra na mesma região mas tem outras regiões aí no país aí que se encontra na mesma região as luz vegetal acho que se juntou bem próximo da outra alguma coisa sim eu não consigo explicar isso para vocês mas ó é interessante a planta tá então mostrando para vocês essas duas regiões aí e vamos ver o que encontra mais aí fazer novos vídeos aí nem que seja curto para vocês tá bom abraço a todos aí fui opções do telefone desligar e aí e aí